Fala galera, beleza? Aqui é o Léo e galera, hoje estamos de novo indo lá na casa do Ítalo Do Ítalo e bora pra casa lá dele, pra gente ir lá de novo acontecer algumas merdas, eu acho né Mas enfim, vou mostrar o trajeto pra vocês de novo, fazer uns timelaps rapidinho pra vocês E muito obrigado pelos comentários, pelas visualizações, pela força, pelo apoio e tudo mais também, beleza? Então, a gente vai lá pra casa do Ítalo, tá? Começou a chover agora, eu tava fazendo a live pra vocês Pra quem viu a live de GTA lá com o Matheus, com o Han E... bom, eu terminei a live agora e eu lembrei, eu falei, cara, eu tô escutando de alguma coisa Olhei pro relógio, deu 5 horas e falei, putz, tem que sair, tem que ir pro Ítalo e começou a chover Então, é bem provável que eu peguei um Uber agora pra ir pra lá na casa dele E eu vou mostrando o trajeto pra vocês, beleza? Se você gostar do vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar pra geral, beleza? O link da descrição do canal dos meninos também vai estar aí embaixo Eu não sei quem vai, então... não vou falar quem vai, eu não sei Mas o link dos meninos vai estar aí na descrição também, beleza galera? Tamo junto, valeu e até daqui a pouco Fui! Voou, do nada Foi isso Despedaçou a cadeira Como se sacou com força mesmo A única coisa que tá segurando aqui é uma toca Tá muita chuva E o Léo tá gravando, você gravou, Léo? Eu gravei agora a parte da cadeira ali, eu não peguei ela voando Galera, a cadeira estourou Meu Deus, mano Mano, a gente tem que entrar aí, vamos achar um jeito de entrar nessa casa, mano Mas alguém prendeu lá As coisas estão tudo lá dentro Mano, tem um vídeo lá Tem alguém, mano Vamos tentar entrar, mano Essa porta aqui, ela é trancada Eita Por dentro, essa daqui, ó E meu pai fechou tudo a última vez que ele veio Por causa desse negócio que os caras estavam invadindo, né? Fechou uma entrada aqui nessa casa Galera, tá muito escuro aqui Tá chovendo pra caramba E... A casa Tava com a luz apagada E só o quarto tá aceso E... Tá chovendo demais, galera Eu tô com puta medo E eu tô sozinho O Ítalo tá lá em cima gravando E eu vou... Iluminar aqui Pra vocês E a porta ali, galera Tá fechada, mano Ela tá muito fechada E... Aqui Tá Tá tenso E ó Galera A luz aqui, ó Tá acesa E não dá pra ver nada Tá uma puta de uma chuva De novo E ali dentro Tá... Chovendo pra caramba De verdade, galera Tá tenso o negócio Tô com um puta cagaço Maquiagem Maquiagem, galera E aí Vem aqui Basta a gente mexer Tá Tchau